Opa! Olha só, eu ouvia muita música no YouTube assim como você e eu ficava me perguntando como as pessoas ganham dinheiro através de vídeos no YouTube e olha só, hoje eu tenho um treinamento que é o YouTube Rei 2.0 um treinamento que mudou a vida de centenas de alunos que hoje tem um negócio lucrativo dentro de casa ganhando dinheiro através de vídeos no YouTube, mesmo sem aparecer quer conhecer? Deixar um link aqui abaixo clica lá, eu tenho absoluta certeza que você vai gostar Opa! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí